E depois de passar um dia de aventura na estância Pé da Serra e encerrar a noite apreciando uma fogueira feita especialmente pra gente, é hora de se despedir do casal Rigon e seguir viagem. Nossa próxima parada é para te mostrar um outro cartão postal de Lauro Miller, o famoso Castelinho. Um dos símbolos da cidade de Lauro Miller é esse castelo aqui, que embora não seja aberto ao público pra visitação, faz parte da história do município e por isso, hoje com exclusividade, o Teleférico vai te mostrar um pouquinho do que tem por aqui. O castelo foi construído em 1919 por iniciativa de Henrique Lage, um mega empresário do setor da siderurgia e da navegação na época, que veio atender o pedido da amada, a esposa italiana e cantora de ópera Gabriela Benzazzoni. Ele construiu pra ela dois castelos ao mesmo tempo, um no Rio de Janeiro e outro aqui em Lauro Miller, pra quando viessem passear e acompanhar os negócios de perto. Neste documentário de 2009, é possível conhecer um pouco mais da intimidade do casal Lage. Até hoje penso que o Brasil não entendeu a importância de Henrique Lage na história do século XX. Quando nos casamos, parei de cantar em público e me dediquei integralmente a Henrique. Vivemos nosso sonho de amor dividido entre dois castelos. Um cercado de uma bela floresta no Rio de Janeiro e outro no charmoso distante sul de Santa Catarina, em Lauro Miller. A mansão do Rio de Janeiro, herança da família de Henrique Lage, foi remodelada por ele no início do século XX. Um arquiteto italiano foi quem comandou a obra. Ao centro, encontra-se uma piscina e em volta jardins geométricos de onde é possível avistar o Morro do Corcovado. A partir do carvão, Henrique criou um império de negócios no sul. Santa Catarina, ainda aguardo forte na lembrança. Ali Henrique deixou sua marca de modernidade. Ali deixei grandes amigos, que me apoiaram mesmo depois que ele nos deixou. A partir do carvão, que me apoiaram mesmo, que me apoiaram mesmo, que me apoiaram mesmo, que me apoiaram mesmo. Na serra, no vale ou no litoral, você tem sempre uma opção para se hospedar com todo conforto. As hospedagens do Sesc oferecem tudo aquilo que você procura para curtir ao máximo a sua estadia. Se o seu negócio é aproveitar o clima e as paisagens serranas, o Sesc Pousada Rural em Lages é a opção mais completa. Com muito lazer e culinária típica da região. Mas se o que faz a sua cabeça são as festas e a cultura do Vale Catarinense, o seu lugar é o Hotel Sesc em Blumenau. Quartos espaçosos, área de lazer e estrutura completa para realizar o seu evento. Agora, se a sua vibe é a natureza e as praias do litoral, em Florianópolis você tem o Hotel Sesc Cacupé. Diversão e conforto em um dos cenários mais belos da ilha. A trabalho ou a lazer, sozinho ou com a família, a sua viagem tem um destino certo. Hospedagens do Sesc. Faça sua reserva pela internet e aproveite as diárias especiais para comerciários. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta para te mostrar mais sobre o Castelo de Lauro Miller. Residencial Recanto dos Araçás, no bairro Rio Grande, em Palhoça. Por uma entrada de apenas mil reais. Ligue agora e reserve o seu novo lar. Um novo empreendimento no paraíso natural da serra. Residencial Bem Viver. Invista na Serra Catarinense. Loteamento no centro de Urubici, com ambiente planejado, infraestrutura completa e em harmonia com a natureza. A vida no campo é tão boa, desde pequenininho aprendi a gostar. Subia no Trator Agrale, escondido imitava meu pai trabalhar. Tratores Linha 500 Agrale. A nova geração de uma família de muita tradição. Portal da Colina, em São José. Um loteamento com infraestrutura completa e pronto para construir. Lotes de 360 a 1.100 metros quadrados. Financiamento direto com a loteadora ou pela Caixa Econômica Federal. Adquira seu lote com IPTU 2014 pago. Portal da Colina. Uma realização Costa Sul Empreendimentos Imobiliários. O que é a sua 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 Obrigado.